O Lula é austero ao máximo, um homem apaixonado e muito organizado, pela cadeia, como as pessoas que conviveram com ele no espaço pequeno e conviviam muito tempo, então viram exatamente quem é o Lula naquele momento. Então ele vai fazer a mesma coisa no nível governamental. Num primeiro momento, com essa austeridade pessoal que o Lula tem, talvez muitas pessoas queiram alguma coisa e não vão ter, porque ele não é irresponsável. Mas pode ter certeza que está arrumando a casa para fazer o que ele sempre fez. Isto é, não controla finanças públicas a partir da redução de despesa. Se controla finanças públicas gastando o que é correto, o que é equilibrado, mas sobretudo aumentando a receita. Por isso que não teve crise da Previdência. É importante você falar sobre isso, porque isso casa com a proposta do Felipe Salto. O que importa é estabilizar a dívida. Porque você tem que olhar uma questão, que é o seguinte, você olha a questão do teto de gasto, não pode gastar. Mas o que importa, numa conta, não é só o denominador, tem o numerador e o denominador. Se a parte de cima cresce, a parte de baixo também pode crescer. Se a receita cresce, a despesa pode crescer. O que importa é o saldo. É isso. Então vai ser, eu digo para você, isso vai ser porque eu já vi, eu vi na prisão como ele era. As pessoas queriam oferecer comida de fora, restaurante, e falam, não vou comer o que os filhos comem. Raramente ele comia outra coisa e tinha a Janja que mandava numa garrafa térmica, à noite, sopa. E ele comava uma sopinha à noite que ele ia tomando, que a Janja ia mostrar. Aliás, eu posso falar uma coisa da Janja, que ela vai falar amanhã no Fantástico, mas contar uma história que ninguém sabia. Eu não sei nem se vai estar no Fantástico ou não vai estar no Fantástico. Só registrar aqui a estupidez, mais uma vez, da Eliane Cantanhete, dizendo que ela tem que ficar só na alcova. E falando uma história de amor, como é linda essa história. Essa história eu soube depois, aqui, nos 80 dias, por isso que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é inédita. Existe uma, hoje ela é secretária da Janja, trabalha com a Janja e do Lula, que era a coordenadora do movimento Antibarragens. MAP, que é um dos financiadores, bancaram a Vigília Lula Livre. A Neude, ela chegou a protestar contra o Lula no governo. E ela conquistou o Lula, mas ela estava lá na Vigília Lula Livre. E conquistou também a Janja. E a Neude morou em frente, primeiro ela morava ali na Vigília, depois ela foi lá num prédio em frente à Polícia Federal. E toda noite a Janja via que a Polícia Federal apaga à noite. E ficava duas luzinhas acesas, numa janela que ela via. Aí ela ficava olhando isso, a Neude, falou, será que é o Lula? Será que aquela é a cela do Lula? Aí ela mandou o advogado, o Manuel Caetano, um dia ela pediu para o Manuel Caetano, pergunta para ele, se aquela luz que fica ali é a dele, você deixa a luz acesa. E para confirmar, para ele confirmar, fala que hoje, às oito horas da noite, nove horas ou dez horas, no horário que eles combinaram, eu vou piscar a luz do meu apartamento, para ele olhar. Se ele piscar, é porque é a dele que ele piscou também. Olha o Lula isolado na prisão, olha que história bonita. E a Neude foi no dia, e aí fala para ele piscar tal hora, foi o Lula que piscou primeiro, e o Lula piscou. Ela falou, é a cela do Lula. E ela também piscou. E aí, porque o Lula não tinha muito como olhar, porque tem uma basculante assim, só um pouquinho que você olha para fora. Eu olho um pouquinho, mas pouca coisa. E aí o que aconteceu? A Janja passou aí na casa da Neude para se comunicar por luz com o Lula. Olha que coisa linda. E no dia dos namorados, ela ficava piscando a Janja, e o Lula ia correndo ou alguma coisa, porque não ficava perto o holofóbico, para ele ver ela também. Aí ele ia lá e piscava. E os dois estavam namorando assim, à distância, à noite, e com isso o Lula enfrentou a solidão da cela que ele teve durante 580 dias. Olha, história espetacular, né, Zé? Isso aí, quando... O Lula já tem os filmes já encomendados, né? Então, no filme do Lula, porque a história ainda está sendo escrita, essa cena é fundamental, né?